Alex chama Angel para jantar com ele, e Carolina. Vizqui e Lordeca se arrependem de terem ficado juntos. Fanny aceita dividir Antony com Giovanna. Larissa se atrasa para umas fotos e Vizqui se desespera. Igor estranha o comportamento de Pia. Fanny selam um acordo com Giovanna. São ameaça Rui por causa de Larissa. Alex, Carolina e Angel chegam de viagem. Angel aconselha Carolina a contar para Alex sobre a arma de seu avô. Guilherme visita Angel. Alex rejeita a comida que Carolina preparou.